Bem pessoal, vamos analisar a Matic aqui rapidinho, eu tenho um treino pra Madri agora, mas dá tempo. Gente, a Matic rejeitou a incursão pra dentro da nuvem, a gente bateu exatamente ontem no patamar da base da nuvem na projeção. Fizemos a máxima ontem 0.72, a máxima no dia 4 de julho, ficou 3 de julho, ficou 0.72, a máxima ontem 0.718. Ou seja, rejeitamos a incursão pra dentro da nuvem, recuou, bateu na metiana do canal de Kelton, mas as três linhas do canal estão emborcando pra cima. É muito provável que isso aqui se desdobre numa canaleta virtual de alta. Se a gente rejeitar aqui a incursão pra dentro da nuvem, o mais factível é que ela comece a desenhar fundos ascendentes, topos descendentes, e incursione pra dentro da nuvem em algum patamar aqui entre hoje, 5 de julho e muito provavelmente até o começo da próxima semana. Hoje é dia 5, quarta-feira, é provável que fique dois ou três candles aqui namorando a base da nuvem pra depois incursionar. Se a gente não perder a mediana do canal de Kelton, aí isso aqui foi uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 que ainda não acabou, e aí com certeza a gente buscaria basicamente a linha superior da nuvem aqui no que seria o target dessa onda 3. Aí ficaria 1, 2 e 3 que ainda não teria terminado. Mas provavelmente a gente vai ficar escalando aqui pra entrar dentro da nuvem e conseguir alcançar um patamar acima de 0,72, que é 0,76, onde está a linha superior na projeção e se confunde com esse suporte aqui dessa congestão que está na memória do mercado. Muito interessante a movimentação da METIC. No médio prazo ela deve buscar a aresta superior dessa cunha no patamar de 1 dólar. Na minha leitura segue plenamente vigente essa cunha triangular, a gente testou a aresta a base dessa figura triangular mais amplas, testamos a aresta superior, lambemos a aresta inferior e no médio prazo, lá pra começo de agosto, a gente deve estar batendo 1 dólar. Na projeção a nebulosidade avermelhada está iniciando um estreitamento que pode redundar numa bela nebulosidade desmediada. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Atom Binance Coin, vou entrar no trem, vou continuar gravando e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.